Virgem Santa Poderosa Flor mais linda do Carmelo Óbvio por nós, ó Rainha Virgem Serena, Mãe do Salvador Entrego a nós, minha alma Dedico o meu prego Sufricando e peço de tua proteção Cinco mil e três Ave Marias Eu te ofereço Rezadas no texto Que tranço nas mãos Traz teu esplendor Curando com tua luz Meu corpo, meu sangue Junto a Jesus Série por todos os enfermos Que choram de dom e pedem por um som Acalme todos os aflitos Da ansiedade que tem depressão Volta o meu povo Peço em teu nome Com devoção Mãe Tufina, Barana Augusta Maria, presença real Oferta o meu sacrifício Nas ruas, pescoço Levo meu sinal Todo meu choro Derrame em teu mando Mãe divinal Nossa Mãe Série por todos os enfermos Que choram de dom e pedem por um som Acalme todos os aflitos Da ansiedade que tem depressão Volta o meu povo Volta o meu povo Peço em teu nome Com devoção Mãe Tufina, Barana Augusta Maria, presença real Oferta o meu sacrifício Nas ruas, descalço Levo meu sinal Todo meu choro Derrame em teu manto Mãe divinal Nossa Mãe Nossa Mãe Nossa Mãe Nossa Mãe Legenda Adriana Zanotto